E o Highlight Cadê, gente? Olha! Vem, isso é barulho de cassino Oi, filha! Oi, mãe! O que você está jogando no seu celularzinho aí? Candy Crush Candy Crush, Pandora! Sim É empre... Hum... Aparecer barulho de outro jogo Que jogo? Um jogo aí que a mamãe adora jogar O nome é... Sweet Bonanza Não, não, era aquele de Crush Mas era num site diferente Num site... Qual era o nome do site? Só pra mamãe saber Era metano, alguma coisa assim Pandora, me dá seu celular aqui agora Mas esse não é o meu celular É de quem? Eu estava jogando no nosso notebook Meu Deus, Pandora... Cadê? Eu vou tirar agora o notebook O seu acesso Peraí, cadê? Mas era porque eu procurei assim Candy Crush Aí apareceu a banana Betano Não, aquilo não era o Candy Crush, filha Era outra coisa Era outro jogo Era um númerozinho lá em cima Que estava diminuindo bastante Diminuindo? E ficou quanto no final? Acho que ficou acho que dois reais Dois reais e tava dois mil antes Tava... Tava alguma coisa assim Não, não Eu tô passando mal O que foi? Eu tô passando mal Ué? Eu tô passando mal Mas não tava seu nome lá em cima Filha Tu gastou os dois mil reais da mãe Mas não era seu nome lá em cima Tinha nome diferente Qual era o nome? Douglas Douglas? Sim Era a conta do Douglas? O Douglas entrou aqui em casa? O... Aqui em casa? É Não, o Douglas... Eu não levei o... No Timurkina Não, não sei se o Douglas veio aqui Será que ele tá morando aqui? Eu não tô sabendo Ué, não sei... Ah, se era na conta dele Tá tranquilo